Ai, Nova York é lindo, viu? Mas chegar em casa... Ai, tem preço não. Ei, na moral, qual vista vocês morariam se fosse pra escolher? Hum? Ai, meu Deus, como é bom chegar em casa. André Lina! Oi! Fez um peixinho, foi? Sim. Ai, meu Deus do céu, vim-me embora, minha filha. Pensei nem duas vezes. Mamãe não quis vir não, viu? Ficou pra lá. Diz que vem só depois de amanhã. Ai, sim, joga uma cebola aqui, como quem não quer nada. Ai, Senhor, obrigado, Pai do Céu. Olha. E agora diga aí o quanto eu amo vocês, porque vocês não fazem ideia. Deixa eu montar um fuchico. Eu fui convidado pra um... Sabe um evento, um festival de cinema, que acontece em Cannes? Que é bem chiquérrimo. Chiquérrimo. As maiores celebridades do mundo vão. Aí eu fui convidado. Só que seria... Agora, semana que vem. Justamente pra ser a minha pegada de moda, tá chamando a atenção da galera. Não só pra isso de Cannes, mas tá rolando uns convites bem fodas, sabe? Internacionais, inclusive. Pra destilar. Só que eu disse, velho. Aí tô aqui, né? Brilhando com a minha assessora, porque eles querem que eu vá. E eu fico muito feliz, muito ilusão de iado, mas... Eu disse, eu preciso fazer a casa da barra pro meu bichinho. E também porque eu quero. Vou mentir. E também só de pensar, hein? Viajado novo agora. Acabei de chegar na Ragoas. Ela acabou de me dizer isso. O convite acabou de chegar. Eu pisei na Ragoas. Era um convite importante. Aí eu digo, velho. Nem passei nessa na outra semana que eu já... Eu ia. Mas, homem... Quero ficar em casa um pouquinho. Entendeu? Quero fazer resenha na casa da barra. Espero que surja uma outra oportunidade. É, velho. Mas é isso. Mas o desfile em Milão, por uma marca que eu sou muito fã, inclusive... Eu vou. Aí me chamaram pra desfilar, ó. Do lado das Kardashian, das coisas todas. Eita, caralho. Mas é isso. Mas só vou contar pra vocês com detalhes depois. Quando der tudo certo, tudo ok. Mas uma das coisas boas é isso, né? Que essa minha pegada de moda que eu gosto... Tem chamado a atenção da galera. Inclusive, esse festival de Cannes é um dos maiores, assim, do mundo, né? Então... Que bom. Que além do humor... Uma coisa que eu sempre gostei desde criança, que é moda... Tá chamando a atenção da galera, né? Pronto. É isso que eu quero pra agora, sabe? Me sentar em casa. Vou botar meu bom desenho. Quem é que é? Cabeçudão. Vou botar ali, hein? Eu tô vendo. Cadê? Ah, sim. Vou botar meu bom desenho. André, você sabe que meu aniversário tá chegando, né, minha filhona? Cês sabem que está chegando. E os presentes precisam continuar. Entendeu? Cara, eu tô com o coração na mão de Nui. Sabia pro negócio da Europa de Cannes? É a Europa, meu Deus. Mas vai ter outras oportunidades, que foi em Deus. Mas em setembro eu vou pra Milão. Desfilar pra uma marca que eu sou fã. Preciso ficar em casa agora, gente. Olha que linda. Né? Olha essa cozinha. Bebê. Não é uma conchetezinha, né? Tenho tanta coisa dessa marca. Sabia que dá pra fazer uma loja. Se eu quisesse montar uma loja dessa marca, hoje eu montaria. Isso aqui também é uma novidade. Olha, André, que lindo. Olha. Gente, como tá lindo esse. E eu nem sou muito fã de vermelho, viu? Olha. Pesado. Né? Tá lindo. Tomei os dois. Cadê? Rapaz, não é que o vermelho ficou lindo, né? Ó. Olha aí, André. Tá chiqueira, né? Olha essa também, novinha. Uma conchetezinha. Linda, linda, linda. E a cor, então, né? A cor tá diferente, né? Fá até medo pegar a papai. É sua, menina. Deixa o besteiro leve. Leve. Leve, mulher. Venha. Menina. Menina. Eu sei que, no fundo, você quer. Não, não. Você quer sim. André, já. Você quer demais? Não, não, não. Você quer, não, mas eu sinto que você quer. Não, mas eu sinto que você quer. André, pra usar na tapera. Na tapera. Você quer uma dessa? Ei, é... Hum. Tava vendo os comentários de vocês aqui. Fiquei afagadinho. Me dei um afagozinho, assim. Sabe por quê? A maioria dos comentários de vocês, até das mais chatinhas, que às vezes quando dizem umas coisas aqui, eu fui ver todo mundo dizendo, vai pra Cannes, Carlinhos, vai. É uma oportunidade, sei o quê. Que bom, que bom ver vocês torcendo por mim, por essas coisas, assim, mais, né? Glamourosas e tudo mais. Fiquei muito feliz. Obrigado pelo apoio mesmo, assim. Mas eu decidi. Conversei aqui com a minha assessora, que já agradeceu o convite pessoal. Já era pra mim segunda-feira agora. Só que aí é o seguinte. Sabe quando seu coração diz assim, faz suas coisas agora, sabe? E vai ter outras oportunidades. Eles vão convidar novamente e vai estar certo. Gente, por mais que eu seja novo, eu sou novo, tá? Mas eu tenho alma de velho, assim. Acabei de chegar, sabe? Quero fazer minhas coisas. Quero gravar meus stories engraçados. Eu estou precisando me reunir com as pessoas engraçadas também. É igual outra coisa. Eu vou desabafar com vocês. Olha como eu sou doido, né? Eu sou gemeniano mesmo. Gente, o cabelo tá uma bruxa. Peraí. Eu tava conversando com a Ellen, com o Otto, né? Nossos amigos lá de São Paulo, dizendo assim, Olha, na minha cabeça, eu ia vir morar em São Paulo de vez. Só que a casa vai ficar pronta e eu vou ficar lá em São Paulo, mas eu tenho a certeza que eu não vou conseguir ficar lá de vez, assim, tá? Como eu achava que ia ficar. Minha conexão com o Nordeste é um negócio que eu não sei explicar, não. Eu não sei explicar. É tipo, quando eu tava chegando aqui hoje, é... Sabe? Meu coração chega... É quentinho, sabe? Tipo assim, Ai, tô em casa. Tô na minha casa, na minha terra. Que as pessoas falam igual a mim, sabe? É... Hum... Tô quentinho. Sabe? Comer minhas comidas. Então, assim... É... Eu tô muito grato por tudo. Pelos meus luxos. Por tudo que eu sonhei. Quero mais. Quero muito. Quero mais. Mas, véi... Eu sou muito... Eu sou muito doido. Porque ao mesmo tempo que eu sou muito... Fru-fru. Né? Cheio de coisa. Gosto das coisas boas, das coisas caras, da câmera bonita que brilha. Ao mesmo tempo eu despenso, sabe? Quero tá... É muito... Graças a Deus. É muito... Vocês entendem o que eu tô querendo dizer? Olha... Sou muito bipolar. Homem bipolar do caralho, meu irmão. Pra conviver comigo deve ser triste. Obrigado aos meus amigos, ao Lucas e aos meus pais assim que me amam. Porque, meu amigo, eu mudo de ideia da noite pro dia. E a vocês, né? Óbvio. Não é... Eu mudo de ideia. Vocês sabem quando eu tô, tipo, assim... Sei lá. Como é que vocês acuentam, hein? Homem doido do caralho. Olha, esse negócio de canezinha, esse há um... Um tempo atrás eu... Bixi, eu largaria tudo. Mas a casa da Barra tá ficando tão linda. Sabe? Eu preciso fazer agora. Eu preciso encerrar esse ciclo dessa forma. É... Pra fazer um novo. Aí eu tava na casa da Ellen, né? Aí, minha filha, eu só sei que... Eu disse o quê? Eu vou dormir no hotel agora. Eu tava amando a cachorra. A Ellen. Meu amor, mas a cachorra tava intuportável. Olha, eu disse... Eles não vão mandar a cachorra embora, né? Ou eu ou ela. Aí eu capi o gato. Eu disse, vamos embora pra minha casa agora. Cachorra chata, viu, menino? O dia todinho. Lucas tá arrombado na mão dela. Ai, eu tenho que passar isso aqui, sabe na onde? Uma seguidora me ensinou. Tem que passar isso aqui, aqui, ó. Num... Creme, né? Porque aí diz que o que fica ferido é o atrito. Vocês estão vendo... Vocês ainda estão aí e vendeu o raspa-barba. Então, assim, tem o que fazer, viu? Agora, uma coisa, a gente teve sorte, viu? No buco do tumulto, Deus ter colocado uma família como a da Ellen, a do Otto, e a cachorra chata deles, na vida da gente, foi muito bom. Porque... Mesmo quando a gente tá lá em São Paulo, tem um lugar que a gente se sente em casa, sabe? De vez em quando, né? Às vezes, eu sinto não. Mas só o amor que ele tem pela gente e a gente por eles, tem muito recíproco com o cuidado, com o carinho, sabe? Graças a Deus. Meu amigo, sabe aqueles banhos? Sabe aqueles banhos que você toma, assim, que você vai esfregando a bucha no pé, que você se depila todo, que você depila a cu, depila a cunhão, depila tudo, sabe? Ai, Maria, parece que você dá um banho na alma, meu irmão. Tomei agora. Pronto, banho tomado, almoçado. Agora se falta o quê? Cortar esse bebê-lo. Tô precisando deixar um bigodinho fininho. Tem um cara lá em Penedo que diz que o sonho dele é cortar meu cabelo e ele corta o cabelo lá dos mandrake, galera. Eu tô precisando deixar ele fazer uma coisa doida no meu cabelo se eu não gostar do tiro e deixar o bigodinho bem fininho. Eu não sei se vai ficar legal porque isso aqui é meu assim, né? Bicão. Entendeu? Nós vamos testar. E agora é esse aquele momento que eu vou fazer o quê? Vou colocar minha Maria Bethânia pra tocar. Meu Lulu Santos, bem de boa. Vou jogar um Super Mario. Entendeu? É isso aqui, ó. Mas eu gosto mais do Super Mario. Isso aqui eu gosto de jogar com o Lucas que é o Mortal Kombat. Ai, gente, eu tava precisando vir pra casa. Meu Deus do céu.